Este capítulo relata o castigo aplicado aos idólatras, bem como explica a justiça dos castigos de Deus. Lemos que Deus responde aos idólatras segundo o coração deles. Entretanto, eles são exortados a se arrepender, a abandonar a idolatria e toda a coisa repugnante e impiedosa que eles praticavam. E deveriam abandonar os pecados devido aos juízos que cairiam por causa dos pecados cometidos. Como parte do castigo divino, haveria fome, animais ferozes, espada e também doença. O apelo de Deus é dramático. Ele diz, não se desvie mais de mim. Deus anseia por um povo fiel que corresponda ao seu amor. E Deus não perde a esperança, pois afirma que ficará um remanescente como exemplo para outros. Podemos imaginar a tristeza de Deus, o desespero dele em tentar convencer seus filhos e filhas a que voltem a ele. Mas infelizmente, poucos são os que atendem ao seu clamor. Esse apelo paterno é também para você hoje. Se você está perto do pai, maravilha. Mas se você está longe dele, por favor, ouça o seu chamado e volte ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Os braços do Senhor Todo-Poderoso. Receba as bênçãos do Pai no dia de hoje.